Viver na escuridão não é sobre estar sozinho. Viver na escuridão é saber que lá você vai trocar a sua melhor e pior versão. Estar na escuridão é sinônimo de reflexão, de saber lidar com seus melhores e piores momentos. Saber o real valor que temos e onde queremos chegar. É se dedicar diariamente para o nosso propósito. Uma nação que vai além dos pesos. É sobre suportar e saber que continuar é a única opção. Isso! Vai, choro! Vai mais, vamos lá!